A Carta Sagrada de Número 27 Estamos no meio da primeira parte da Carta Sagrada de Número 27. Quando o Alter Abba estava nos explicando sobre a influência contínua da energia do Tzadik, que ocorre mesmo após o seu passamento, mesmo após ele ter se desvinculado do corpo físico do mundo terrestre, mas a sua alma sagrada continua emitindo energia para os seus alunos, para os seus discípulos, que aqui permanecem seguindo suas orientações, implementando seu legado, etc. Em sequência, aquilo que ele nos mencionou acima, quando ele nos falou, que quando o Tzadik observa que seus filhos, suas crianças, e os filhos do Tzadik, como dissemos, são os alunos, que eles permanecem santificando o nome de Deus ao realizar todas as coisas boas, seguindo nos caminhos e trilhas indicados e traçados pelo Tzadik. Então nós vimos que com isso eles acabam recebendo, continuam recebendo uma energia espiritual que vai reforçar sua fé, sua reverência, seu amor a Deus. Mas a partir de agora ele começa a nos explicar algo adicional, ou seja, ele vai nos dizer, até agora ele nos falou e nos ressaltou que a influência do Tzadik para os seus discípulos, após o falecimento do Tzadik, ela continua impactando os seus seguidores no seu serviço espiritual, no serviço espiritual deles, na sua fé, na sua reverência, no seu amor a Deus. Isso ocorre através da influência do Ruach, do espírito do Tzadik, da vitalidade que o Tzadik deixa aqui nesse mundo e emite para aqueles que se encontram nesse mundo. Mas agora ele vai acrescentar e vai nos dizer que essa influência, impacto, oriundos da alma do Tzadik, isso acaba tocando, impactando não só os assuntos espirituais dos seus seguidores, dos seus alunos, mas isso impacta também os assuntos de ordem prática, seja ao andarmos pelos seus caminhos, etc. Então ele vai nos dizer que até nos aspectos físicos e materiais da vida daqueles que aqui estão, isso também é abençoado, isso também é impactado, influenciado pela espiritualidade e energia emitidas pelo Tzadik, pela sua alma após o falecimento. E ele vai nos explicar que isso ocorre através de um reflexo, de uma iluminação, de um reflexo, que ele vai explicar com mais detalhes adiante, mas de qualquer forma ele nos diz que tudo aquilo que envolve as ações, inclusive práticas, não só a espiritualidade e os sentimentos elevados dos discípulos, mas até suas ações práticas, isso também é derivado da força da energia que lhes é concedida pela alma do Tzadik. Isso é o que consta no sagrado Zohar, na obra mestra da Kabbalah, quando diz o Zohar de Tzadik adeit patar, diz o Zohar que o Tzadik, após o seu falecimento, ele se encontra, sua alma, sua presença, se encontra em todos os mundos, mais do que em própria vida física. Em outras palavras, o Zohar está nos dizendo que após o falecimento do Tzadik, após a sua alma se desprender do corpo físico do mundo terrestre, o Tzadik não abandona o plano físico, se fala que a alma sagrada do Tzadik continua presente, e não só que ela continua presente, ela está mais presente do que nunca, ela está mais presente do que estava durante a sua vida física e terrestre, ela se encontra presente em todos os universos, em todos os planos, em todos os mundos, mais do que era em vida física e terrestre, que a gente entende dessa passagem, dessa citação no Zohar, que quando ele fala em todos os mundos, isso se refere não só a Tzilut, Briaia e Tzirá, não só os mundos espirituais mais elevados, transcendentais, mas que isso se refere, se aplica mesmo ao nosso mundo físico, terrestre e material. Aqui também, nesse plano, o Tzadik se encontra, depois do falecimento, de uma forma mais presente e evidente, por incrível que pareça, mais do que estava em vida, mais do que quando estava incorporado. Ele nos diz que esse assunto, que esse aspecto ocorre principalmente em função onde isso se manifesta, como isso se concretiza, através da influência, do impacto, através da energia que ele transmite para os seus alunos, para os seus discípulos, que estão seguindo pelos seus caminhos e aplicando isso na prática, no campo da ação, ou seja, quando os seus discípulos, na prática, na ação, prática, física, palpável, material, agem de acordo com as instruções, o caminho orientado, estabelecido pelo Tzadik. Então, já que são coisas práticas, através disso também nós conseguimos trazer o impacto e a influência do Tzadik até o nível físico, material e prático também. Isso que vai nos explicando o Alter Ebe, de Reino, ou seja, Chegam Beze ao Lama Maseu, que se interpreta, o que se deriva dessa citação do Zoar, que também se fala que Deus coloca a alma do Tzadik, depois do seu falecimento, ela se encontra desprendida do corpo, e isso faz com que essa alma esteja mais presente do que nunca em todos os mundos. Como nós dissemos, Chegam Beze ao Lama Maseu, isso inclui também esse nosso mundo da ação, esse nosso mundo prático, material, esse nosso mundo presente, Hayom La Sotam, que na linguagem dos nossos sábios, eles definem esse nosso campo atual, esse nosso mundo como o hoje, o hoje que é o momento de realizar, de fazer, o amanhã seria o mundo vindouro, que é o momento de receber a remuneração, o momento de ser recompensado, de descansar, etc. Porém, hoje, aqui, agora, é o mundo da ação, é o momento de fazer e agir. Ele nos diz que a alma, a espiritualidade do Tzadik e sua energia estão presentes e continuam presentes em todos os mundos, e não só isso, até de forma mais intensa, também nesse nosso mundo prático, está cá e atira, ela se encontra até mais presente do que antes. Então, esse nosso mundo é chamado o mundo da ação, porque aqui a proposta desse mundo, acima de tudo, consiste em nós agirmos de forma positiva, fazermos o bem, praticarmos o bem, cumprirmos na prática as mitzvot. Isso significa, na linguagem dos sábios, o Hayom La Sotam, que nós estamos aqui, hoje, atualmente, para fazer, fazer, produzir, realizar. Portanto, o principal objetivo e finalidade desse mundo é a ação, a ação prática, a realização boa e positiva. Portanto, quando nós dizemos o baseado no Zohar, que o Tzadik, ele se encontra após o falecimento, em todos os mundos, inclusive no nosso mundo físico e prático, isso se reflete no quê? Que nas nossas ações práticas, na nossa prática de mitzvot, de todos aqueles que seguem seus caminhos e orientações, o Tzadik se encontra presente, através disso que eles seguem, são inspirados, motivados pelos ensinamentos do Tzadik, que fazem as coisas boas na prática. Então, isso também atrai, mantém, a energia espiritual, a alma sagrada do Tzadik, presente aqui no mundo físico, material e prático. Por isso se fala que o Tzadik agora se encontra aqui, mais do que em própria vida, porque quando ele estava em vida aqui, e ele estava restrito e limitado, estava dentro de um corpo físico, um ser humano de carne e osso, e isso o limitava em tempo, espaço, influência, etc., dentro dos limites de toda pessoa física limitada. Mas agora, se ele continua aqui através das nossas ações, mas sem estar preso e limitado a um corpo, sua influência é ainda maior. Isso que ele vai nos explicando, Ele nos disse, utilizando também de passagens místicas e de versículos, porque se fala que a ação, todos os atos, todas as ações realizadas pelos seus discípulos, ela já é grande em função da motivação, da inspiração, da orientação que receberam do Tzadik. E não só que ela já é grande, mas ela continua se engrandecendo, ela continua crescendo, impulsionada por essa orientação, motivação que vem, que é oriunda, proveniente do Tzadik. Então, essa ação positiva de cada discípulo, o Oler Begader, ele vai indo e permanece crescendo e evoluindo, o Oler Guidulei Guidulim, e vai produzindo cada vez mais frutos e ramificações. Ou seja, vai se engrandecendo e produzindo frutos, e esses frutos, por sua vez, produzem outros frutos, etc. Isso vai num crescente só, baseado no versículo, tudo isso é derivado do quê? Na linguagem do versículo, isso vem, isso, como ele vai nos falar, vem dessa luz que foi semeada pelo Tzadik aqui nesse mundo. Então, há uma luz que divina, uma luz espiritual, que os Tzadikim, na sua vida, semearam aqui no mundo. Então, como sementes que são lançadas no solo, depois, a partir disso, crescem plantas, ou vêm árvores, e árvores frutíferas, e dessas árvores nós podemos semear, obter frutos, esses frutos também contêm sementes, e plantar outras inúmeras árvores, etc. Então, da mesma maneira, ele fala que o impacto do Tzadik aqui é contínuo e incessante, ele permanece através das ações dos seus alunos, dos seus discípulos, com tudo aquilo que ele semeou de luz espiritual nesse mundo, Bessadeh, Acheberachó Hashem, utilizando aqui a linguagem do versículo, que ele semeou naquele campo que foi abençoado por Deus. E nós vamos ver que isso, em termos místicos, faz alusão a um conceito da última das Dez Sefirot de Atsilu, daquela Sefirah, aquele atributo divino que é a fonte de energia para todo o mundo, todos os universos, a Sefirah de Malchuto, atributo de reinado, soberania divina, que é aquele que contém, que recebe toda a energia, que vai ser redistribuída e canalizada para todo ser e criatura de acordo com sua capacidade. Então, isso é o significado mais profundo desse campo abençoado por Deus. Então, aqui ele está nos dizendo que os atos derivados da força da luz transmitida pelo Tzadik, que são atos contínuos, crescentes, que continuam acontecendo, e não só continuam acontecendo, mas vão se engrandecendo, se multiplicando, etc. Eles fazem com que essa luz que foi plantada, as sementes lançadas pelo Tzadik floresçam, isso traga e atrai uma energia nova e reforçada nessa fonte de energia para os mundos, que é essa Sefirah de Malchuto, esse atributo de Malchuto, que é chamado do campo abençoado por Deus. Isso faz que, no momento que essa energia é atraída, desencadeada até Malchuto, isso acaba sendo irradiado, isso acaba chegando para a terra, nossa terra física terrestre, todos os lugares exteriores, etc. Ou seja, ele nos diz, isso se aplica também à terra de Israel, à terra santa, enfim, que era o lugar onde moravam seus discípulos, etc. Mas, de qualquer maneira, ele está nos dizendo como as ações, as ações práticas feitas aqui nesse mundo, baseadas na inspiração, motivação, ensinamentos do Tzadik, elas continuam produzindo um efeito cósmico, um efeito elevado, algo que atinge até as esferas espirituais mais elevadas, que acaba atraindo uma energia adicional na sefirah de Malchuto, etc. Ele diz que isso acaba se refletindo também sobre nós, seja aqueles que estão aqui nesse mundo terrestre, nesse dia, nesse momento presente, todos nós que vivemos de acordo com os seus caminhos, que seguimos os seus caminhos, nos as rotas espirituais que ele nos indicou. Então, ele nos fala aqui que, através do falecimento do Tzadik, e a ascensão, a elevação da sua alma, isso desencadeia e traz uma luz divina, inédita, que se assenta no atributo de Malchuto de Atzilut, de Malchuto de Soberania do mundo de Atzilut, que é o plano mais elevado. E ele nos diz que isso na linguagem figurativa na Kabbalah, isso é chamado de semear, são sementes, ou seja, é um estímulo que é lançado, sim, como sementes são estímulos lançados na terra, aqui também terra simboliza, representa, esse campo abençoado por Deus representa a sefirah de Malchuto, o que vai estimular uma atração de nova luz e energia que floresce, que frutifique na sefirah de Malchuto, isso é a alma do Tzadik, e as ações positivas, práticas, que são resultantes da sua influência, e que têm uma continuidade ininterrupta. Ele nos diz dessa sefirah de Malchuto, dessa revelação, desse desencadeamento de uma luz e energia espiritual inédita, de lá se deriva uma influência para todos os seus alunos, discípulos e seguidores, e essa influência, isso são chamados os frutos, aquilo que floresce, os frutos que crescem daquele campo em função daquele semear, daquele ato de plantar, o ato de plantar foi feito pelo Tzadik, ele semeou essa luz, mas como frutos, dividendos, isso surge para nós, esses benefícios que são provenientes daquilo que foi a atuação do Tzadik. E esses frutos, eles acabam nos impactando, nos influenciando para que a gente prossiga fazendo coisas boas e positivas, andando nesses caminhos. Portanto, aqui há um efeito multiplicador. A alma do Tzadik, por assim dizer, lança sementes. Essas sementes atraem uma nova luz e energia, em Malchuto e Atzilut. Isso já são frutos do trabalho espiritual realizado pelo Tzadik. Mas ele diz mais ainda, desses frutos, há os frutos dos frutos. Ou seja, dessa energia se deriva e se atrai, energia espiritual para nós, que continuamos agindo e fazendo as coisas boas e positivas, de acordo com a orientação, instrução do Tzadik. Então ele nos fala que essa energia inédita que surge após o falecimento do Tzadik, que isso ele chama de Or Zaru Al-Tzadik, a luz semeada pelo Tzadik, nesse campo que é abençoado por Deus, Sefirat Malchuto. Ele nos fala que isso, na realidade, não existia quando o Tzadik estava preso a esse mundo físico e terrestre, quando ele vivia aqui na face da Terra. Somente depois que sua alma se desprendeu do plano físico, é que se desencadeia essa energia especial inédita. Isso acaba, é essa de um reflexo dessa luz, dessa energia especial, que é derivado e acaba impactando a espiritualidade de todos os seus discípulos. Isso acaba motivando as suas boas ações que são feitas aqui nesse mundo. Isso que fala o Zoar, que mesmo nos assuntos práticos, mesmo nas ações práticas, cumprimento prático das mitzvot, etc., o Tzadik se encontra após o falecimento, ele continua estando presente aqui nesse mundo físico, o mundo da ação, mais do que em própria vida. Por quê? Porque, como nós dissemos, após o seu falecimento, ele consegue desencadear uma energia espiritual inédita, que em vida ele não tinha, não tinha esse alcance, não tinha como chegar até esse nível de Malchuto de Atzidut, mas depois do seu falecimento, depois de se desprender das imitações do corpo e plano terrestre, sua alma é elevada e chega até esse ponto de Malchuto de Atzidut. E lá, por assim dizer, semeia mais espiritualidade, mais energia divina, e essa energia divina, por tabela, ela chega até nós, ela acaba influenciando, impactando nossas ações, portanto, de uma forma mais intensa, mais forte do que o que era possível, plausível de ser obtido, enquanto o Tzadik estava aqui, vivendo no plano físico e material. Ele nos diz, tudo isso que a gente estava se referindo à influência e impacto no plano físico e terrestre, nas ações de ordem prática, aquilo que acaba emanando ainda da alma do Tzadik mesmo após o seu falecimento. Então, o que nós pudemos expor até agora é aquilo que está relacionado com o serviço a Deus em relação aos assuntos celestiais, ou seja, a prática de Torah e mitzvot, ação prática com a colocação do Tfilim, que é algo material, físico, ou talito, ou etrogo, etc., mas são ações relacionadas com as mitzvot, portanto, são assuntos celestiais, de ordem celestial. Mas ele nos diz que essa influência impacta a atuação da alma do Tzadik aqui nesse mundo, no mundo físico e terrestre, não se restringe somente aos assuntos celestiais, não somente à prática de mitzvot, mas a todos os outros assuntos de ordem prática, física e material também. Continua havendo uma influência da alma do Tzadik, o bem-mille de alma nos assuntos mundanos, Beferush, Itmar, Bezoar, Akadosh, foi dito explicitamente no Sagrado Zoar, seja assuntos no que se refere à preservação da pessoa, à sua saúde ou proteção, tudo aquilo que nós necessitamos de forma física, material. Diz o Sagrado Zoar, de Tzadikai, a meginina al-alma, os Tzadikim, eles defendem e protegem o mundo, seja o mundo para estar estável, depende dos Tzadikim, são os Tzadikim que trazem proteção ao mundo e defendem o mundo de maus decretos, etc. Diz o Zoar que após o seu falecimento, eles protegem o mundo mais do que ainda quando estavam vivendo aqui presentes de forma física nesse mundo, ou seja, eles continuam protegendo, defendendo, intercedendo fisicamente, materialmente pelo mundo e seus habitantes, e após o falecimento, de forma ainda maior, mais intensa do que em vida física, continua o Zoar e nos diz, Beil Maletz, Lota de Tzadikai, a beahu al-alma, e se não fosse pela reza e oração que os Tzadikim fazem naquele mundo, ou seja, eles continuam rezando, intercedendo pelas criaturas terrestres, e se não fosse pela reza que eles realizam naquele plano espiritual, Loit Kayem al-marigahada, o nosso mundo terrestre físico aqui não conseguiria sobreviver, sequer, por um minuto, por um instante, então, aqui nós vemos do Zoar que as almas do Tzadikim continuam atuantes em nosso benefício, e elas continuam influenciando o nosso mundo terrestre mais do que quando estavam aqui incorporadas, e não só no aspecto espiritual, e não só em relação à prática das mitzvot, mas em relação a todos os assuntos, mesmo aqueles de ordem mundana, assuntos de ordem física e material, todo aquele que estava próximo, e quanto mais próximo ao santuário de Deus em vida, o santuário de Deus aqui é uma metáfora que ele utiliza para descrever o Tzadik, ou seja, que o Tzadik, a proximidade ao Tzadik, é como a pessoa estar junto ao santuário, então ele nos diz, quanto mais próximo o discípulo aluno estava do Tzadik, ou do santuário de Deus em vida, Kodem Livrachá, ele também tem precedência, terá precedência no recebimento das bênçãos que vêm por intermédio do Tzadik, quanto mais ligado em vida, ele estará mais ligado ao Tzadik, também depois, ou estará mais próximo de receber as suas brahotas, as suas bênçãos, então aqui ele nos disse que da mesma forma que nos assuntos espirituais, os discípulos e alunos podem receber energia proveniente do Tzadik, mais do que até eles já recebiam durante a vida física, corpórea do Tzadik, antes do seu falecimento, ele nos fala mais do que isso, que ele se encontra presente e atuante aqui no nosso mundo terrestre, em todos os aspectos do nosso mundo, assim diz Uzoar, incluindo o fluxo de coisas físicas, materiais, etc. Os Tzadikim continuam protegendo o mundo, etc., em todos os aspectos necessários, de uma forma ainda mais intensa, maior do que eles conseguiam, daquilo que eles podiam produzir em vida física. Quanto mais próxima a pessoa está do Tzadik, ou estava do Tzadik durante a sua vida, ele também vai ter precedência para o recebimento das suas brahotas, das brahotas que continuam sendo transmitidas por ele, mesmo depois de não estar aqui no plano físico.